Ha 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 Continue rindo, doutor Mas parece que sua brincadeira de papão está no fim Porque nesse exato momento O ruído do alarma contra roubo do banco Acaba de ser captado pelas antenas Da formiga atômica O que é isso? Estou recebendo o som de um alarma contra roubo Através de minhas super antenas atômicas Alguém está roubando o banco E isso é contra a lei